o meu pai de Gê-Tê, meu problema, vai, Gê-Tê o meu pai de Gê-Tê, minha vida, vai, Gê-Tê o meu pai de Gê-Tê, vai, Gê-Tê o meu pai de Gê-Tê, meu problema ai, Gê-Tê ai, ai fala, Bilu opa, Zé, vai, tu tá? sabe o que eu queria? um filme pra mim, um filme desse terror desse do cavar ficar com medo que as orelhas ficam em pé mesmo arrepiado pra tu assistir? filme de terror coisa feia mesmo tu já tem um filme de terror em casa? de noite, tu pega uma cadeira bota de frente do espelho e se senta lá e começa a gritar porque com tua feia tu vai se assustar tu sobe bem bonitinha agora bi-fó, guarda a luz tu viu, guarda a luz ó, telefone aqui Alô, Chaninha! Ô, Zé! Mira! Eu tô te ligando, não é? Pra dizer que a noite de hoje vai ser quente! Opa, que coisa boa! Eu não sei porque é essa tua alegria! Por quê? Porque o fogo vento tá doco queimou, bonitinho! Ô, Dona Chaninha! Oi! Cadê Zé? Tá lá, parou! Morrendo de sono! Trabalhou a noite toda! Vou já levar um cafezinho pra eles e despertar um pouco! Ô, tá bom, Dona Chaninha! Obrigado, obrigado! Senhor, café! Oi! Café! Tu é doido, é? Você viu que eu tava com ele? Eu tava com o filho lá... O que é que pegou? O que é que pegou? É o senhor! Oxi! Pegou, meu irmão! Pegou não! Pode ser prender! Ô, prima! Oi! Eu te pergunto alguma coisa? Pergunte! O teu signo, qual é? É peixe! Logo vi que eu tinha cara de pira, hein? E tu, Zé? Qual é o teu signo? É vitório! E é? Eu logo vi que tu tinha cara de corno! Pô, bata a mão! Não! 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 Zé! Bebocego! Rapaz! Chegou agora! Você vai chamar! Chamar! Mulher! E é, Gui? Você chegou agora! Bebocego! Caitala e cai no chão com cachaça, copo e tudo. Eu não acredito, não. Bora lá. Bora aqui. Olha, Janinha. Eu disse a tu? Pois é, rapaz. Tu não dissesse que tinha parado de beber, Zé? Trabalho daí, vai. Vem pra dentro. Parece que eu acho que uma coisa dessa. Pera aí. Levanta. Deixa o mundo parar de rodar. Que eu me levo. Misérico. Será possível uma coisa dessa, Zé? Eu vou limpar o d'água nele. Eu vou limpar o dão.